Música Não faltam opções de fantasia no mercado. A expectativa para o Carnaval da Retomada é grande, por isso os comerciantes investiram pesado na aquisição de fantasias. Olinalva foi uma dessas. No box dela, que fica no centro de passagem, tem uma variedade de roupas de personagem para crianças até 8 anos de idade. A procura ainda não começou como deveria ser, mas a gente já está vendendo. A semana todinha já teve uma venda melhor. Isso é porque o brasileiro só vai de última hora comprar as coisas e a gente está esperando vocês, gente. Venha que a gente tem bastante novidade e estamos esperando com bastante preços baixos e bastante variedade. Tem fantasias a partir de R$ 45,00. Para fazer a economia, se a criança já tiver uma roupa colorida, basta levar uma tiara de apenas R$ 10,00 para garantir a folia. A forma de pagamento a gente tem em espécies, em pics, que sai o preço de avista e temos também no cartão. Com a chegada do Carnaval tem aumentado a procura de compras por fantasia, mas tem gente que prefere alugar. Isso porque é muito mais prático, não precisa lavar, ajustar e nem guardar uma dessas em casa. E se quiser uma fantasia inédita para curtir o Carnaval, também é possível fazer o primeiro aluguel. A gente consegue fazer o primeiro aluguel, você vem, traz o modelo, a gente pesquisa e vai para o seu gosto, né? Tira as medidas e a gente vai e confecciona. Muitas fantasias daqui já ganharam prêmios, já foram premiadas. As que já fazem parte do acervo dá para alugar a partir de R$ 70,00 para as crianças. A fantasia de adulto é a partir de R$ 150,00 e se for o casal, tem desconto. As fantasias procuradas de Carnaval é frevo, colombina, palhacinha, eu alugo para casais também e um preço bem sexo para casal. E aí dá para fazer o casal e o filho também? A família dá sim. Eu quero um banheiro, eu quero um banheiro, eu quero uma velha, eu quero um banheiro que me ensina em noite.